Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como fazerem este efeito preto de estrada infinita Eu vou mostrar agora o que é Já começamos aqui Agora dá para passar por aqui E ali também dá para passar só que depois não dá para passar mais no fim dos dois últimos Isto aqui, um vez ao outro Prontos, agora para fazermos isto temos de pôr uma parte Depois de pôrmos esta parte Vamos aqui, aqui, aqui Vamos ao tamanho que nós queremos das nossas partes Vamos agora Vamos aqui É só preparamos Eu não era preciso, eu não sei porque ela troca para ser muito plástico, mas acho que fica melhor Agora pôrmos 0.85 Agora vamos aqui Agora vamos aqui E trocamos para 0.8 Depois aplicamos de novo Vamos para 0.75 Agora vamos para 0.25 Agora vamos para 0.25 Agora vamos para 0.25 Tem primeiro 4 Este daqui Este daqui Este daqui Este daqui Este aqui Espera, eu não cliquei Deixa eu ver se está todo selecionado Agora vimos o CanColine e tiramos agora damos encore encore e agora só temos de dar duplicar agora temos de pôr rotate porque não dá para mudar pelos números não sei porque pôs uma rotate em 90 para dar para fazer isto e depois tiramos e agora já está aqui dá para passar se eu vir aqui mostrar dá para ele passar aqui nesses aqui e depois no fim fica 1 e 2 então dá para passar por estes aqui e depois no fim fica 1 e 2 porque é a mesma coisa e pronto fica este efeito até parece um bocadinho desfocado ali já era só isso que eu vos queria mostrar e foi e aí e aí e aí